Eu tô dando volta do choque, a gente tá tocando dele. Eu tô lá do outro lado, tá quase quase 3 da tarde, aqui na cidade de São Paulo. Torre de comunicação, dá acesso ao sinal do celular, dá pra usar a internet da operadora. O sinal das torres, as torres de comunicação. 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 Cabecita, patuante. O sinal das torres, as torres de comunicação.